Hoje, enquanto eu escovava os dentes na frente do espelho, olhei nos meus olhos e me perguntei o que é que você pode fazer para ser uma pessoa ainda melhor? O que é que você pode fazer para lidar melhor com suas emoções? O que é que você pode fazer para levar a vibração do seu país, do seu planeta? Então, eu joguei para mim mesmo, deixei que meu cérebro me desse a resposta, né? Essas perguntas eu faço para você também, né? O que é que você pode fazer hoje de melhor? É um bom dia, feriado é um bom dia para a gente olhar para a gente na perspectiva de se melhorar. E eu tenho também notícias boas e não tão boas para lidar, né? A má notícia é que o nosso curso de placas radiônicas, nós encerramos oficialmente ontem as inscrições à meia-noite, né? No entanto, tem uma notícia muito boa para lidar, que algumas vagas remanescentes devido a boletos que foram emitidos, mas que não foram compensados ainda, e por isso nós estamos abrindo aí umas poucas vagas para você que perdeu a inscrição ou para você que está precisando de uma condição especial. É pagamento em boleto parcelado, é pagamento em mais de um cartão, é recorrência de pagamento em cartão de crédito, precisa de uma adequação à data do seu cartão. Então, entra no grupo Nova Chance, né? Que nós vamos estar abrindo essas vagas remanescentes para atender especialmente a você, né? Estamos muito felizes com um número muito grande de pessoas que já se inscreveram, que vão ter, nesse domingo já, conhecer toda essa ferramenta poderosa das placas radiônicas para utilizar na sua vida. E você agora tem uma nova chance. Aguardamos você! Aguardamos você! Vamos lá.